Música 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 Em Itamaraty Passando e passando Bonito em Cachoeira Passa, mas passa mesmo Calma O que ele quer ver? Leva, olha pra cá Aí eu disse Eu disse Eu disse, peraí, quer te beijar, peraí Eu disse, os homens foram subir também Aquele ia subir, mas ele se encabulou e não subiu Tu te encabulou, tu te encabulou Tu não é doido e nem tu é do mar Tu não te encabulou com o pinto Vamos lá, Jean, vamos lá ver, vamos lá ver Vamos lá Calma, DJ Vamos lá E aí Mega Calma, meu patrão Calma, meu patrão Calma, meu patrão Mega, mega Itamaraty Mega Itamaraty Qualidade I've been watching you I know you've been watching me I know you've been watching me